Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe de mim. Hey nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Eu acho que essa história da liberdade de expressão, a gente frema ela errado quando a gente pensa em termos de liberdade de expressão. Pra mim é liberdade de audição que é importante. Tipo, alguém que tá só gritando insultos, dane-se a liberdade desse cara. Na verdade, a questão é, tem gente que a gente quer ouvir a pessoa e não deixam ele falar. Isso é o grande problema. Não, esse é o grande problema. Tão cancelando gente que a gente quer ouvir. Mas é pra gente proteger esse direito, a gente tem que proteger o louco de falar mesmo. É, não, mas assim, não só a questão do gritar fogo no... Não, gritar fogo no, sabe... Fogo no racista? Não. Os caras gritam isso aí. Não, é, mas... Fogo no teatro, sabe? Ah, tá. Você não pode gritar fogo num teatro lotado, se não fere o PNA, entendeu? Tipo, sim. É, eu entendo que tem essa lei lá nos Estados Unidos, acho que aqui também tem. Essa lei me deu bem com gatos. É, o Arca adora participar dos podcasts também. Então, o... Você pode pensar que o limite da liberdade de expressão tá só em coisas como, tipo, tá, você não pode gritar fogo num teatro cheio. Só que toda fala que você faz lá de alguém pode acarretar um atropelamento. Então, esse é o problema, né? Tipo, todo mundo que falou alguma coisa sobre você, que ficou, tipo, dando voz... Você poderia ter feito me matar. Óbvia mentira, tipo, era... É, tipo, não, era... E era óbvia, era, tipo... Era mentira, tipo, era simplesmente mentira, não tinha o que dizer. Era, tipo... Sim. Sabe, até o Felipe Neto foi lá e falou... É... Gente, não, o Monark não é isso. Vocês estão viajando, tipo... Monark é isso, aquilo... Quer dizer, não sei o que, não sei o que, fez merda, você quer dizer... Bum, 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 bum. Mas, mas até, assim, assim, eu soube que ele tava lendo o nome Chomsky naquela época. Eu gosto muito do Chomsky. Chomsky é bem razoável. Sim, ele é bem... Ele é a favor do que eu falei, inclusive. É, ele é muito pró-liberdade de expressão. Ele ficou famoso por ser canceladaço. Chomsky, na época que ele defendeu... Ele é judeu, né? Sim. E ele defendeu um cara que era negador do holocausto há muito tempo. É até interessante pensar nisso como marco. que a gente tá revivendo esse momento porque era um cara que queria era um historiador que queria pesquisar, e se eu não me engano era um cara nojento mesmo, era um historiador tipo, não era o seu caso, não era tipo um cara que nem, assim, tipo a sua vida pública, cara, é de anos e anos, todo mundo sabe que você não é, não tem a menor dúvida tipo, é bizarro é bizarro, tá ligado? tipo, que todo mundo, sabe o que eu falei, aquela coisa que eu falei do poder de coisas que ninguém precisa acreditar é só alguém acreditar que o outro acredita tipo, a gente teria que combater o idiota que acredita que alguém acredita nisso, juro ninguém acredita nisso, todo mundo sabe que é mentira. Ah, eu sei, as pessoas que me conhecem de longa data eu tenho certeza que sabe que é mentira tem uns caras que é burro, porra, os caras que viram no Jornal Nacional e viu de relance, e nem pensou muito sobre isso e a memória que ficou nele, ah, o monarca é nazista, entendeu? sim, fica... E aí esse cara nunca mais vai ver um vídeo meu, nunca... Eu acho que você fica estigmatizado mas o cara não acredita de verdade que você realmente é nazista só que, tipo, você fica estigmatizado fica estigmatizado e é, tipo, daquele lado é dos caras que são chamados sabe assim, mas... É, eu virei máxima da direita agora. Que nem acredita mesmo nisso, né, mas... Agora eu virei um direitista, aparentemente é, eu sempre achei desde que isso aconteceu, eu sempre achei a coisa mais hilária do mundo, tipo, o cara que era o maconheiro bêbado virar símbolo do nazismo é isso mesmo, gente, a gente vai cair nesse meme é isso mesmo, gente... é isso mesmo, gente... Obrigado.